Passou a valer neste mês de outubro a obrigatoriedade do cadastro de máquinas agrícolas que forem transitar em vias públicas. O documento, chamado Renagro, equivale ao Renavan, de carro de passeio. O registro da máquina agrícola é gratuito, portanto, não será cobrado. A fiscalização pode reter a máquina quando estiver trafegando sem o documento. No Cimar Afragoso, Nalon é coordenadora de administração de vendas de uma concessionária de máquinas agrícolas em Pato Branco. Ela explica como deve ser feito o cadastro. O cliente vai baixar um aplicativo chamado Ideagro, ele vai fazer o cadastro dele dentro desse aplicativo, aí ele vai colocar os dados pessoais, todas as informações, e após esse cadastro, ele vai informar qual é o equipamento que ele possui. Então, vamos supor, ele vai cadastrar um TL580, ele vai colocar a informação do chassi, e após ele informar o chassi, ele vai nos confirmar esse número dentro do aplicativo. Automaticamente, quando ele confirma, vai aparecer para o nosso cadastro. Como nós somos um agente autorizado da CNH, nós vamos entrar dentro desse cadastro e vamos seguir a partir desse momento para o segundo passo. O documento obrigatório é apenas um dos requisitos para o produtor rural poder trafegar com a sua máquina agrícola em vias públicas. Também é necessário que a máquina respeite as dimensões previstas em lei. Os acessórios de segurança, como o cinto de segurança e o motorista, deve portar a habilitação de categoria B. Além do cadastro no aplicativo Ideagro, o produtor terá de fornecer alguns documentos. Os documentos que eles pedem devem ser nota fiscal original ou um contrato de compra e venda registrado em cartório.